Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, este vídeo traz aqui hoje mais duas novidades da Shelly, ok? Uma que me têm vindo a perguntar já desde há bastantes meses e outra que foi anunciada também pelo CEO da Shelly na semana passada num evento live que ele fez. Na descrição vai estar o link caso queiram ir ver, ok? E portanto eu vou vos falar aqui sobre estas duas novidades. Ora bem, uma não é bem uma novidade, é mais uma confirmação da data de lançamento e a outra sim é uma novidade acerca das funções premium da aplicação da Shelly. Ora bem, falando aqui então da primeira novidade que é a data de lançamento da nova aplicação. Vocês sabem que na realidade a nova aplicação da Shelly já foi lançada praticamente desde o início do ano, mas desde aí até agora ela tem estado sempre ainda no estado beta e tem apresentado ainda alguns erros que obviamente foram sendo corrigidos ao longo dos meses e segundo o que o CEO da Shelly anunciou, a partir de setembro, ou seja, daqui por mais ou menos um mês, a aplicação nova da Shelly já será apenas a única aplicação que devemos usar para controlar os nossos Shelly, ok? Segundo o que ele informou, é possível até que quem ainda utilize a aplicação antiga vá receber uma notificação, talvez um e-mail para o e-mail que têm registrado na conta Shelly, a informar que a partir de dia tal essa aplicação será descontinuada e teremos que usar então apenas a nova aplicação. Ao entrarem também na aplicação, já podem reparar que ela já não tem a indicação de beta, ok? Portanto, ela já terá saído do estado beta e estará pronta então para entrar em produção a 100%. Por isso, já sabem, mais ou menos daqui a um mês já poderemos ter apenas uma única aplicação da Shelly. Como sempre, obviamente que é um trabalho que nunca termina, bugs, erros, discrepâncias podem sempre acontecer e nesse caso o que eu vos recomendo para também ajudar a própria Shelly a detectar esses bugs, o que eu aconselho é que façam um reporte quando encontrarem algum erro, algum bug, alguma coisa que não funcione tão bem, reportem à Shelly e assim, dessa forma, eles também conseguem sempre ir melhorando cada vez mais a aplicação. Depois, passando aqui se calhar ao ponto que alguns de vocês se viram um short ou outro que eu lancei na última semana onde já falei sobre isso e talvez quem tenha visto o evento ao vivo já esteja a perceber do que é que eu vou falar, que é então a parte premium da aplicação, a parte de subscrição. Ora bem, a Shelly lançou uma versão premium da aplicação, ou melhor, lançou um plano premium dentro da aplicação, assim é que está correto, que dá acesso a mais algumas funcionalidades ou, não sendo funcionalidades novas, algumas delas expande um bocadinho o limite dessas funcionalidades, ok? A subscrição está disponível no modelo mensal por 3,99€, eu vou arredondar 4€, ok? E na subscrição atual por 36€. Obviamente, é aqui fácil de fazer a conta, se forem pela opção anual estão a poupar cerca de 25% ao ano, porque ao usarem a opção anual estão a poupar 3 meses de subscrição face à opção mensal. Em ambas as opções têm um período de teste gratuito durante 30 dias. Agora, qual é que é a questão principal, que se calhar muitos estão a pensar, ok, então mas agora para termos as funcionalidades da Shelly vamos ter que pagar? Não, ok? As funcionalidades que têm até agora vão se manter tal e qual como até aqui. A opção premium simplesmente adiciona algumas vantagens em opções de configuração, que se calhar, de facto, não são usadas por toda a gente, ok? Obviamente que para conseguirem suportar alguns dos pedidos dos utilizadores da Shelly ou expandir algumas das funcionalidades, obviamente que isso terá custos de infraestrutura para a Shelly, ok? E tendo em conta que os dispositivos da Shelly também não são dos mais caros que atualmente se vêem, também não são os mais baratos, é verdade, ok? Eventualmente esta foi a opção escolhida porque estas funcionalidades podem não ser usadas por toda a gente e desta forma, mediante uma subscrição, a Shelly, por um lado, obviamente tem mais alguma ajuda a suportar esses custos crescidos e, por outro, tem uma visibilidade maior de quantos utilizadores utilizam as funcionalidades e, dessa forma, também se dimensiona da forma mais correta, visto que, obviamente, a Shelly tem tido um crescimento muito grande, já são muitos milhões de utilizadores a usar os equipamentos deles, ok? Lembrando que, obviamente, isto não é a primeira empresa que faz algo deste género, se quiserem fazer uma comparação, por exemplo, a EweLink também já o fez há mais tempo, há cerca de um ano ou dois anos até, que a EweLink também tem uma opção paga, ok? O ecossistema Tuya Smart Life, que é talvez o maior ecossistema de dispositivos Smart Home, também tem funcionalidades pagas, ok? Portanto, não é novidade, honestamente, e se me permitem a minha opinião, acho que não é razão nem de queixa, é, sim, razão para quem precisa das funcionalidades, se calhar até ficar contente porque elas existem, claro que há um custo a pagar, no entanto, se as funcionalidades corresponderem às vossas necessidades e se servirem para o que vocês querem fazer, acho que, honestamente, pelo valor, principalmente o valor anual, é um valor bastante aceitável para se pagar, ok? Eu próprio não sei se vou subscrever ou não, muito honestamente, se calhar, sim, numa ótica de também vos tentar mostrar todo o potencial que a aplicação da Shelly tem para vos oferecer, ok? Agora, se eu acho que compensa ou não, depende da vossa utilização. Para a utilização da aplicação, como todos fazíamos até aqui, nada vai mudar, ok? Portanto, eu vou já de seguida mostrar um resumo que vocês também podem ver já na aplicação, ok? Eu vou mostrar ali no computador porque é mais fácil, mas quer acedam no browser, quer acedam na aplicação. No canto superior direito, já lá tem uma opção que, caso não tenham subscrito, tem indicação plano básico. Caso tenham subscrito, aparece já a opção plano premium. Ao carregarem lá, tem uma tabela com a comparação entre o plano gratuito e o plano premium. E, se forem ver, são de facto coisas muito específicas, ok? E algumas delas vão se manter, simplesmente vão aumentar os limites. E, portanto, se eu acho que compensa ou não, não há uma resposta certa. Depende daquilo que vocês fazem. Aquilo que eu vos posso dizer, pelo que eu vi do CEO neste evento, e que, mais uma vez, está na descrição, vocês próprios podem também ir ouvir, é que, para a utilização que fazíamos até agora, nada muda, ok? Simplesmente, a opção premium dá mais funcionalidades. Portanto, não perdemos nenhum tipo de funcionalidade pela questão do premium existir. Simplesmente, o premium dá mais funcionalidades a quem precisar delas, ok? No entanto, já de seguida, eu vou mostrar aqui, então, o quadro das funcionalidades, e o que é que, eventualmente, ganham por subscrever a opção premium. E, depois, obviamente, é algo que vocês aí, desse lado, têm de decidir, se, para a vossa utilização, vos compensa. Só como eu referi, do meu lado, para quem possa estar a questionar se, eventualmente, eu vou ou não mostrar estas funcionalidades, ou alguma funcionalidade premium ou não, é muito possível que, de facto, eu venha a subscrever para vos mostrar a potencialidade daquela determinada função. E, depois, obviamente, vocês aí sabem que ela existe, vêem casos práticos e, efetivamente, até podem pensar à partida, olha, se calhar não me dá jeito, e, talvez, depois, eu mostre aqui um exemplo ou outro aplicado em casos práticos, e, se calhar, vocês pensam, ok, isto, se calhar, até me dá jeito. Portanto, mais uma vez, é uma decisão que cabe a cada um. Não há certo, nem há errado. Cada um utiliza a opção que achar mais conveniente para si, relembrando que não há perda de funcionalidades pela questão do premium existir. Há, sim, adição de funcionalidades e aumento de limites no premium. Não há perda de funcionalidades na opção gratuita. Mas, sem mais demoras, vamos passar ali ao computador, onde eu vos vou mostrar, então, um resumo das diferenças, para que vocês, obviamente, tenham conhecimento e possam, então, decidir se querem manter-se na mesma, sem ter qualquer tipo de custo, ou se preferem subscrever o premium e ter ali mais uma ou duas funcionalidades. Tal como eu referi, vocês, se vierem aqui no vosso computador ou no telefone, a control.shelly.cloud, conseguem ter aqui a aplicação da Shelly, ou também, na própria aplicação, esta opção está lá já disponível. Se virem aqui em cima à direita, temos, então, aqui plano básico. Ao carregarem aqui, vêm para este ecrã, onde vocês têm os benefícios de terem o premium e aqui os preços e a opção de subscrição, ok? Neste momento e neste vídeo, eu não vou entrar em detalhe. Vou só descrever cada uma delas e o que é que se ganha, ok? Para cada uma destas opções, porque, obviamente, que como esta aplicação está já, então, a sair de beta e vai entrar na versão final em breve, quando ela estiver completamente implementada na versão final, digamos assim, eu vou fazer um vídeo onde vou abranger todas as eventuais novas opções que possam estar disponíveis na aplicação nova da Shelly e, nessa altura, também, posso, eventualmente, então, abordar já as diferenças para o premium em mais detalhe, ok? Portanto, a primeira opção tem a ver com o registro dos eventos. Neste momento, temos disponíveis 5 eventos, um histórico de 5 eventos e, com o premium, alargamos até 100 eventos. Isto, basicamente, é o registro do que acontece nos vossos dispositivos. Se vocês entrarem, por exemplo, num Shelly e forem ao registro de dispositivos, ao log, vocês têm lá o descritivo do que é que aconteceu com aquele Shelly. Se foi ligado, se foi desligado, no caso de um sensor, por exemplo, se detectou um movimento, se não detectou. E, portanto, o histórico, neste momento, fica limitado a 5 eventos, com o premium, aumenta para 100. Honestamente, é algo que eu, pessoalmente, nunca utilizo. Sei que há pessoas que o utilizam para verificar o histórico do que aconteceu no Shelly. Eu, pessoalmente, é algo que eu não uso e, honestamente, acho que, para a maioria das pessoas, esta opção não é relevante, ok? Mas, de qualquer maneira, só estou a dar aqui a minha visão sobre cada uma das opções. Não estou, obviamente, a dizer se será por aqui ou não que vocês devem ou não subscrever o premium, ok? Depois, a visualização de dados estatísticos, de certa forma, em mais detalhe, portanto, com um intervalo de 1 minuto. Isto tem a ver, essencialmente, com o consumo energético. Neste momento, nós conseguimos ver o consumo energético acumulado com um intervalo mínimo de 1 hora, ok? E, com a opção premium, passaríamos a ter a opção disponível de minuto a minuto. Portanto, para quem quer ter um controle mais granular, possivelmente, do consumo energético, ou da produção solar, etc., pode ser uma opção interessante. Depois, aqui, criar até 100 ações virtuais na Alexa. Atenção, isto não é a criação das rotinas na Alexa, ok? Isso mantém-se tudo igual, porque a criação de rotinas é do lado da Alexa, não é do lado da aplicação da Shelly. As ações virtuais têm a ver quando vocês criam cenários na aplicação da Shelly que, depois, despletam ações na Alexa, como uma notificação de voz, por exemplo. Neste momento, ficam limitados a 3 cenários e, com o premium, podem aumentar até 100 cenários. Mais uma vez, vai depender se vocês utilizam ou não estes cenários. Depois, temos aqui uma opção do widget de informação meteorológica. Como podem ver, aqui em cima à direita, está aqui a indicação para obtermos o premium, para termos o widget da informação do tempo. Portanto, a informação da meteorologia, ok? Caso vocês deem valor a essas informações, podem ter aqui o widget, mas também, e é talvez a opção mais interessante, é a opção seguinte, que é executar os cenários com base na previsão do tempo. Ou seja, e mais uma vez, na descrição está o link para o evento onde isto foi apresentado e lá o CEO da Shelly deu até um exemplo prático diretamente aqui na aplicação. Isto tem a ver, por exemplo, vocês com base na meteorologia para a localização que vocês escolheram, ok? Sabem que, por exemplo, a partir das 4 da tarde há uma previsão de chuva, por exemplo, de mais de 60% ou 70%. Vocês podem criar um cenário que vai ler a previsão meteorológica, ok? E, pelo menos com uma hora de antecedência, se na previsão meteorológica diz que, por exemplo, a partir das 4 da tarde há uma possibilidade de chuva maior do que 60% ou 70%, há grandes probabilidades de chover, então, por exemplo, uma hora antes, de forma automática, as persianas da vossa casa vão fechar, ok? Podem fazer isto com diversas opções, com chuva, com vento, etc. Portanto, é uma opção que, honestamente, eu acho muito interessante, essencialmente para quem possa ter uma casa mais exposta à chuva, quem possa, por exemplo, ter toldos elétricos que são controlados com o Shelly e que, em caso de vento, têm que os fechar automaticamente, com base na previsão da velocidade do vento, conseguem fechá-los. Já estão aqui a perceber que, de facto, esta opção pode, efetivamente, ser interessante. Depois, temos aqui uma opção para, caso vocês se esqueçam da luz ligada, conseguem receber uma notificação. Como é que isto funciona? Obviamente que vocês já podem fazer isto atualmente, portanto, não é uma funcionalidade que vocês não tenham ou que percam, ok? Obviamente que nós conseguimos criar um cenário neste momento que nos diga que, por exemplo, quando uma lâmpada está ligada durante mais do que duas ou três horas, podemos receber uma notificação e aí logo vemos se, de facto, é para apagar a lâmpada ou não ou até mesmo apagar a lâmpada automaticamente. Portanto, isto já existe, simplesmente requer que vocês criem um cenário na aplicação da Shelly. Esta opção, digamos que, é mais automática, ok? Porquê? Porque vai ler, basicamente, os vossos hábitos através do que é feito na aplicação da Shelly, ok? A aplicação da Shelly vai aprender, consoante vocês ligam e desligam as lâmpadas e a que horas é que ligam as lâmpadas e durante quanto tempo é que elas ficam ligadas, vai aprender todos estes hábitos, ok? E depois, consoante o padrão que começa a detectar, vai-vos informar, então, que eventualmente vocês deixaram uma luz ligada, ok? Tanto que esta opção só começa a ser despoltada, portanto, vocês recebem uma notificação no telefone ou um alerta por e-mail, só começa a ser despoltada cerca de uma semana depois de vocês subscreverem a opção Premium, porque lá está, a aplicação precisa de algum tempo para aprender os vossos padrões, ok? Depois aqui nos dashboards, os painéis adicionais, neste momento temos no máximo 5 painéis personalizados, aqui está traços, vem de dashes, a tradução foi literal, portanto, neste momento nós conseguimos ter aqui 5 painéis personalizados na aplicação e com a opção Premium podemos ir até 20 painéis e depois os widgets adicionais, neste momento conseguimos ter em cada painel até 40 widgets e este limite é aumentado para o dobro na opção Premium. Ora bem, este limite dos 40 widgets, eu acho que é mais do que suficiente para toda a gente, porque se calhar a maioria das pessoas nem 40 shellys no total tem, quanto mais 40 shellys para colocar em cada painel e ainda mais ter que aumentar este limite, mas é uma opção que está cá e que caso alguém precise, ela fica disponível com o Premium, mas os 40 widgets são mais do que suficientes, eu diria, para 98% ou 99% das pessoas. Para terem uma ideia do que eu estou a falar, os widgets são estes pequenos cartões que vocês podem ter aqui nos painéis, ok? Os painéis que eu estava a falar são estes aqui em cima, podem ter aqui um painel para a vossa casa no geral, um dashboard só para outras coisas, ok? Eu não tenho nada configurado ainda na nova aplicação. Estamos então limitados a 5 painéis personalizados na opção básica e conseguimos ter até 20 na opção Premium. Eu acho que honestamente os 5 na opção básica também serão suficientes para a maior parte das pessoas e depois dentro de cada painel conseguimos colocar na opção gratuita até 40 destes cartões. Ora bem, cada um destes cartões corresponde a um shelly. Portanto, mais uma vez, seria muito difícil em cada dashboard vocês terem mais do que 40 cartões, mas se for o caso e se precisarem de mais, têm obviamente a opção Premium que podem subscrever, ok? Depois, outras duas funcionalidades que ainda não estão disponíveis, ok? Mesmo que vocês subscrevam agora a opção Premium, ainda não vão ter acesso a elas, é a detecção de falha nos dispositivos. Portanto, quando através do registro do consumo de energia a aplicação da shelly deteta alguma anomalia no vosso eletrodoméstico, no vosso equipamento, o CEO deu um exemplo muito simples que é um frigorífico. Portanto, o frigorífico tem uma utilização mais ou menos constante. Portanto, liga, desliga, liga, desliga, vai mantendo a temperatura, mas se vocês, por exemplo, deixarem uma porta aberta, o consumo de energia vai ser anormal, vai ser substancialmente superior e com base nessa análise de padrões, nessa análise de comportamentos, a shelly vai notificar que poderá haver algo de errado com aquele dispositivo que o shelly está a controlar. Depois temos também o relatório mensal de energia onde a aplicação da shelly gera automaticamente um reporte do que é que foi consumido, o que é que foi gasto, etc. para vocês verem em mais detalhe todo o vosso consumo, ok? Aqui em baixo temos então as informações dos preços, portanto, tal como eu referi, 3,99€ por mês ou 35,99€ ao ano, que é, obviamente, a opção mais vantajosa. E aqui em baixo temos o histórico das vossas faturas e o detalhe da fatura caso vocês já tenham o plano premium subscrito. Portanto, neste momento eu não vou entrar em mais detalhes sobre isto. têm aqui então o quadro das diferenças e, portanto, obviamente é uma questão de ponderarem se de facto algumas destas opções ou alguns destes aumentar de limites se vos são vantajosos e se sim escolher uma das opções caso queiram manter-se na opção gratuita tal como eu já referi várias vezes neste vídeo não perdem nada em relação ao que têm agora. Portanto, continuem a usar a aplicação como sempre com todas as funcionalidades que a Shelly disponibiliza e que com certeza irá também continuar a disponibilizar mesmo de forma gratuita. E fica assim que eu convido mais um vídeo mais uma vez espero que tenham gostado espero que vos ajude aí a entender as diferenças entre o plano básico e o premium e que possam então decidir que via é que vão escolher se mantêm na opção gratuita ou se avançam para o premium se gostaram já sabem deixem o vosso like partilhem o vídeo e subscrevam o canal obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo